O que te dão, tipo nasa sangue, não é de você Quem te brilhou nessa rama e agora ninguém te espera O que te dão, tipo nasa sangue, não é de você Me to lendo nessa rama e agora ninguém me pega Aposto contigo, vai fazer o que eu quiser Passa tudo dentro, tu não vai parar em pé Hoje eu fico louca, loupe de beijar na boca Vem comigo, que nem a porta, mas a porra não estoura Precure, preg, me levar pro canto, pode no meu love, love Precure, preg, me levar pro canto, pode no meu love, love Beijou, que eu já fui, servou Vai na mão, se não vai esquecer, nunca pra sober O que te dão, tipo nasa sangue, não é de você O que te dão, tipo nasa sangue, não é de você O que te dão, tipo nasa sangue, não é de você Até de um milão de sua mulher, pode no meu love É um milão de suaής este corte-fele, eu sei Take a boso, vem meu love Te dão, tipo nasa sangue, não é de você O que te dão, tipo nasa sangue, não é de você Hoje eu fico louca, não é de você O que te dão, tipo nasas sangue, não é de você Que te duche con a sua sangue toda a te mostrar Tô misturando nessa rapa e agora ninguém me pede Vem comigo que é uma vez, não morrer no escuta Esse creio é um lugar pra mim, mas não me abra o nome Esse creio é um lugar pra mim, mas não me abra o nome E um homem compas amol indigenci... So I'm muito pra dentro, irmã estimular mes Rádio homigono da sua É assim que uma approach rímpira, livrida da sua Flow tua gata do camo em domínio 11. C descobriram que o cavale foda-la Hai gota do chuv quuggam para a verdade E deixa eu mais pra aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 14, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Abertura Abertura Abertura